Eu acho que eu vi o pipolho passando por ali ó Esse pipolho tá de olho na mulherada O pipolho é um cara me negar Pena que não pode ver mulher Na dança ele já perde pra baixar Já perde pra baixar Ela tem para ele não quer Ela tá dançando e o pipolho tá de olho Cuidado com o pipolho Eu sou o filho da mulherada Beijo toda sem parar e vem se para de me olhar Abaixa logo devagar porque meu fôlego tá acabando Não consigo mais falar Vai caindo, vai caindo agora Pode levantar O pipolho é um cara me negar Pena que não pode ver mulher Na dança ele já perde pra baixar Já perde pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando e o pipolho tá de olho Vai caindo, vai caindo, vai caindo meu cupomho tá de olho Ela tá dançando e o pipolho tá de olho antimrende somente intervalo Eu vou estar de olho, eu vou estar de olho Eu vou estar de olho, eu vou estar de olho Eu vou estar de olho, eu vou estar de olho Tchau.